Boa tarde a todos, a gente fica feliz de ver nossos companheiros aí voltando, depois de tanto tempo, né, o Marcos jogou infelizmente só uma partida, o Elen também, aqui jogou, machucou, e a gente vê a felicidade deles, né, do próprio Wesley que bateu e voltou também, e quem ganha o grupo, o treinador que ganha mais opções, né, porque até pelo Wesley a questão de velocidade, o próprio Elen também já voltou no jogo passado, e a gente ganha mais opções, né, ali para o professor, se quiser mudar até o próprio esquema, ele tem opções, porque ultimamente estava complicado, porque o grupo estava muito pequeno, né, então a gente espera que eles possam ter condição de ajudar no sábado, porque a gente sabe que agora a gente tem esses três jogos aí, dois é fora e o último é o Corinthians, então a gente sabe que tem que pontuar também, porque os que estão no nosso grupo também estão ali pertinho, então, quanto mais o grupo forte, né, o nosso time, é melhor ir para o treinador também para ter mais opções. Até falando nisso ainda, Jamie, você falou que tomara que eles estejam em condições de poder ajudar, e quando a gente fala em tomara que eles estejam em condições não só físicas, né, mas mesmo porque eles chegam num momento tão decisivo e tão importante, né, para o Botafogo, como que você vê esse lado também? Imagino que você já tenha passado por esse tipo de situação, como é para o jogador, como o Thiago Heleno, como o Marcos Martins, que teve a oportunidade, né, os dois jogarem apenas uma partida, de repente poder voltar, mas em jogos tão complicados? Olha, eu falando por mim, que já passei por essa situação, é bastante complicado, é pela questão de ritmo, confiança, é uma série de coisas aí, mas eles estão há algum tempo já na transição, então, ontem já treinei com o Marcos mesmo, já senti que ele está bastante confiante, mas é claro que a questão de ritmo num jogo importante é complicado, mas é a hora da superação, vamos dizer assim, eu tenho certeza que, acho que eles são até mais, estão com mais vontade de jogar do que a gente, até porque eles jogaram uma partida, infelizmente, então eles vão ter que superar, porque 100% a gente tem certeza que não vai estar, porque é normal, mas, vendo pela vontade deles no dia a dia, tenho certeza que se eles tiver condição de ir para o jogo, que eu ainda não sei se eles vão ter, né, eu tenho certeza que se o professor optar por eles, eles vão fazer de tudo para ajudar a gente. Jamie, esse ano é um ano muito importante na história do Botafogo, por ser o ano do centenário, vocês, o grupo, vocês se sentem impressionados por essa classificação? Olha, a gente sabe da importância, assim, do centenário, né, é claro que a gente tem uma responsabilidade muito grande, se a gente não chegar a classificar, é claro que a gente vai ficar muito triste, eu sou um que sei da responsabilidade, sentir eu acho que não sente, porque o grupo é um grupo até experiente, mas a gente sabe muito da responsabilidade, acho que a cobrança vai ser grande se a gente não conseguir, mas eu acho que, pelo que eu sinto, a gente não está nem pensando nisso, até porque a gente está pensando em cada jogo e até então está dando certo, até porque a gente está ainda no G2 ali, né, então a gente não pode ter essa ansiedade de pensar o que vai acontecer lá na frente, a gente tem que pensar em cada jogo e em cada jogo, então, assim, a gente sabe se a gente ganhar esse próximo jogo e o próximo também, independente dos resultados, a gente pode classificar, então, é o que eu estou vendo do grupo, a gente sabe muito da responsabilidade que é o centenário do clube e essa classificação, a gente sabe da importância, mas a gente procura pensar em cada jogo, a gente já está alguns jogos sem vencer, a gente sabe disso também, mas eu acho que tudo é natural, a gente pensar o próximo jogo para não ter essa ansiedade de querer vencer e pensar em cada jogo, não tem outra história, acho que todo jogo do Paulistão é difícil, que nem a gente via muito o jogo da Linense, o pessoal fala que era um jogo teoricamente fácil e a gente sabia que ia ser um jogo difícil até pela questão da situação da Linense, então, é pensar no jogo de sábado que é contra o Santo André e depois de lá a gente vai ver o que acontece. Jamie, bom, todos os jogadores que a gente citou agora há poucos que estão voltando do DM são possibilidades, né, e quando a gente fala de possibilidades a gente vem acompanhando o Condé mudando o time a cada partida de acordo com a necessidade de cada jogo. Mas eu queria falar um pouquinho dentro desse contexto de você com o Bruno Moraes, porque lembra que no jogo contra o Ituano você deu uma assistência para ele, né, e aí depois, na partida passada, ele deu duas assistências para você, você conseguiu fazer os gols, um deles impedido, infelizmente. Funciona bem essa dupla aí, né, não sei qual é a ideia do Condé de te colocar como titular ou como reserva mesmo, mas dá certo essa dupla. É, graças a Deus, até no jogo da Ferroviária também, estava 1x0, quando eu entrei ele fez um gol, fiz o outro da vitória, então, às vezes que a gente tem jogado junto, a gente tem conseguido aí os resultados, mas a gente deixa para o Condé, o que importa é a gente estar preparado, não ter vaidade de um atacante para o outro, assim como no jogo ele estava melhor colocado, eu pude dar o passo, agora também ele deu o passo para mim, a gente até brinca que está legal essa dupla aí. Então, assim, a gente espera continuar assim, se for solicitado de entrar titular, a gente vai dar o melhor, mas se não for também, na hora que o professor optar por mim, eu vou tentar sempre entrar e dar o melhor, e graças a Deus as coisas têm acontecido. Então, a gente está feliz pelo Bruno também, que está brigando aí pela artilharia, é um cara que merece, e agradecer, até agradecer aqui também pelo gol, pelo passo que ele me deu, assim como quando eu dei o passo para ele, ele agradeceu também. Então, agora, no sábado, quem sabe a gente fazer de novo, né? Quem sabe pode dar certo de novo. Jaime, para encerrar, uma pergunta bem simples para você. Sábado, Santo André, quinta-feira, São Caetano. Dá para trazer os seis pontos do ABC e conseguir enfrentar o Corinthians com mais tranquilidade na última rodada? Cara, como eu falei, o Paulistão é o campeonato mais difícil, não tem jogo fácil. Falar isso é complicado, é bastante complicado. A gente pensa em cada jogo, a gente entra para vencer, claro. E a gente respeita muito as equipes que a gente joga. A gente sabe que é jogo complicado contra o Santo André, porque a gente também está numa situação um pouco complicada, de rebaixamento. E depois tem o São Caetano, mas a gente tem que pensar primeiro no Santo André, porque se a gente conseguir um bom resultado, a gente pode saber o que a gente pode fazer contra o São Caetano. Então, é dois jogos que a gente, claro, quer buscar os seis pontos, mas vamos pensar primeiro no Santo André e ver o que vai acontecer.